Olha, agora a gente vai falar de um crime chocante que nós balançamos ontem aqui. Segue foragido este homem, matou uma criança de apenas 4 anos, a menina Esther. A imagem dele, por favor. A polícia tá caçando este homem e pode ser preso nas próximas horas, tá? Vamos ver a reportagem? Balança! Ao chegar na delegacia, a mulher do homem tentou esconder o rosto. Ela passou horas prestando depoimento à polícia e deixou o local dentro deste veículo prata. Os pais da vítima acreditam que ela seja cúmplice do crime. Ela ajudou ele sim, com certeza. É muito estranho ele saberem que nós ia estar lá, entende? Nós não é de lá, então nós tá com esse ponto de interrogação na cabeça até agora, porque alguém deve ter avisado pra ele, entendeu? A polícia civil não divulgou o conteúdo do depoimento da esposa de Bruno Freitas Lopes. As investigações continuam para localizar e prender o principal suspeito. Eu tô em paz porque eu sei que ele vai chegar a hora dele, entendeu? De acertar as contas com Deus. A briga que terminou com a morte de Esther de Oliveira, de apenas 4 anos de idade, com um tiro no peito, começou por uma disputa de uma vaga de garagem. Os dois lugares para estacionar na entrada do ponto comercial desativado são privilegiados para quem mora ali. Jorge era quem costumava estacionar no local, até a chegada de Bruno. Ele mudou pra lá logo depois e se achou no direito de tomar a vaga do carro, né? A partir desse primeiro desentendimento, os problemas entre os dois só aumentaram. Jorge, inclusive, chegou a acertar Bruno com uma faca para defender a mulher. O caso aconteceu há 3 anos, mas Bruno nunca se esqueceu do ataque. A vingança aconteceu no último domingo. Jorge, a esposa Brenda e a filha Esther, que já não moravam mais na rua, visitavam parentes no local. Quando já estavam no carro e se preparavam para ir embora, foram surpreendidos por Bruno. Os disparos atingiram o braço de Jorge e o coração de Esther. Depois do crime, Bruno fugiu e segue foragido. O corpo de Esther foi sepultado no fim da tarde desta segunda-feira, em Santo André. Acabou, acabou. Ela era minha companheira. Ela... Não sei te falar com você. Nada compensa. Briga do trânsito por causa de vaga, por causa de garagem, por causa do vizinho que faz barulho. O final pode ser, infelizmente, muito pesado e triste em nossas vidas.